Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e segundo o jornalista Vene Casagrande Maílson foi oferecido ao Flamengo, eu vou estar destrinchando aqui essa informação que acabou de sair deixou um monte do seu dedo esporte chateado, eu vou tentar entender com vocês o que é que aconteceu eu vou trazer toda a informação que o Casagrande trouxe, o Vene Casagrande mas antes de qualquer coisa meu amigo, se você não é inscrito aqui, te escreve aqui essa informação acabou de sair do YouTube, no Twitter já estou trazendo aqui para você torcedor, tudo na íntegra então para você não perder nada, te escreve aqui, ativa o sininho, dá like e agora vamos falar se o Maílson está de fato indo para o Flamengo ou não Vamos lá, hoje saiu a informação do Vene Casagrande, que é um repórter que cobre o Flamengo ele é torcedor do Flamengo e também cobre o Flamengo, ele trouxe no seu canal no YouTube de que o Maílson foi oferecido pelo seu empresário ao Flamengo segundo o Vene Casagrande, ele foi oferecido, falou que o atleta tem desejo em jogar no time rubro-negro e que estaria disposto a negociar com o Flamengo e o Flamengo até o momento não respondeu ao empresário do jogador se de fato tem interesse ou não Primeiro, duas coisas que eu vejo, normal no mercado, o Maílson está em grande evidência o Maílson vem crescendo, é uma joia do esporte e vem desenvolvendo o seu futebol isso é normal, o empresário sempre vai querer fazer negócios com seus atletas para ganhar comissão, para ganhar mais dinheiro, para o seu atleta ganhar mais dinheiro e consequentemente por tabela, ele também ganhar isso é extremamente normal acontecer no mercado agora existe um perigo nisso hoje, o Maílson tem 3 meses de salário atrasado com todos os jogadores do esporte, vem falando isso aqui todo dia 4 meses de FGTS atrasado então hoje, poderia o Maílson entrar na justiça e sair de graça então existe um problema sério e isso pode ter acontecido antes dessa nova diretoria assumir porque antes dessa nova diretoria do esporte assumir estava essa bagunça mesmo, jogadores querendo sair inclusive o esporte já organizou a vida do Thiago Neves e está organizando agora a vida do Patrick que já entrou na justiça mas possivelmente vai tirar a ação e vai voltar a jogar no esporte então a gente não sabe se tem esse delay nesse meio termo mas a verdade é que é um procedimento normal agora o esporte precisa ficar atento por dois motivos como eu falei, ficar atento para que esse atleta não saia de graça e ficar atento também para que se de fato vinha uma proposta muito boa sim, o esporte pode negociar o Maílson o esporte precisa de dinheiro, precisa de ativo então se o Flamengo de fato se interessar que pague a multa recessora do jogador e o esporte tente fazer um bom negócio agora, para fazer uma negociação meia boca para dar um jogador emprestado para pegar uma pouca grana aí é melhor manter o jogador que vem sendo um dos pilares do esporte evoluiu demais com o Jorge Anísio que é um preparador de goleiro do esporte vem crescendo esse jogador vem desenvolvendo muito o seu futebol então vem se tornando um pilar para o esporte se for para vender de fato que venda num bom valor porque é um ativo do esporte se for para ser meia boca é melhor segurar e se tiver esse problema aí e ele querer sair de graça é interessante que a diretoria já tome uma atitude e converse com o jogador para não perder uma grande joia que é o Maílson no esporte em Recife mas eu quero ver a opinião de vocês o que vocês acham vocês acham que de fato o Maílson deveria sair vocês acham que o Maílson não deveria sair comenta aqui embaixo vamos fazer aquele debate aqui se ele deveria sair ou não e se você não está inscrito te escreve aqui que eu estou trazendo informações diariamente do esporte em Recife aí para você não perder nada você se inscreve que toda vez que sair um vídeo o YouTube manda direto para você e deixa o teu like porque o teu like é o filtro de que eu vou entender aqui que você está gostando do conteúdo e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na Inca aqui para vocês tá bom? abraço para todo mundo até a próxima tchau 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 tchau